A família de um idoso de 68 anos está desesperada, porque ele desapareceu no dia 3 de julho e até agora nenhum sinal. Pathy, serve inclusive de alerta pra gente quando passar pela rua, às vezes, se alguém vir uma pessoa que parece estar perdida, né? Sempre oferecer ajuda, claro, né? Quando for um cidadão de bem. Exatamente, Manu, olha só, a família está buscando pelo Vanderlei Dourado Cambuim, de 68 anos de idade, como você disse, ele está desaparecido há pouco mais de um mês, ele que mora aqui na Vila Santa, em Aparecida de Goiânia, perto da BR-153, também perto do sítio Santa Luzia, ele saiu de casa e não foi mais visto. E a família está preocupada porque ele está com início ali de Alzheimer, ele ainda não toma medicamentos, mas já dava sinais ali da doença, essa não foi a primeira vez que ele sumiu, mas é a maior demora até agora, né? Mais de 30 dias. Eu vou conversar com a Angélica, estou com a Angélica e também com o Kleber, né? Angélica, que é cunhada do Vanderlei, o Kleber, que é filho. Angélica, me conta qual a maior preocupação de vocês e vocês sabem como que ele saiu de casa vestindo o quê ali, qual que era a aparência dele, para quem vê-lo poder abordá-lo e tentar ajudar? Ele estava de bermuda, né? Ele estava de bermuda, camiseta e chinelo, né? Assim que ele saiu de casa e ele saiu e não retornou mais. Minha cunhada saiu para trabalhar pela manhã, quando ela voltou já não estava, mas sempre ele voltava, esse dia ele não voltou mais, né? Você sabe a cor da camisa ali, a cor das vestes? Não, não sabemos. Agora, a gente está com a imagem, inclusive, dele no vídeo, tem a imagem dele ali, ele saiu barbudo, né? Porque pode se passar por um morador de rua, já que ele tinha uma aparência magrinha, barbudo, mas não é, ele tem família, uma família que busca por ele, né? Tem, tem uma família que ama ele, que está em busca dele. Já fizemos todos os recursos, fomos na polícia, no ML, fizemos o exame, né? Para ver se é culpativo os corpos que estão lá, né? E a gente, nós achamos que na televisão seria melhor, né? Na emissora de televisão seria melhor para achar. Mas ele não é andarino, não é mendigo, ele tem família. Inclusive, esse exame ainda não saiu resultado, vocês esperam que, inclusive, dê negativo, né? Porque a esperança é de encontrá-lo com vida. Da última vez, inclusive, ele andou por muitos quilômetros longe daqui da Vila Santa. Andou. A primeira vez que ele sumiu, ele foi para o lado de Drolândia. E a segunda vez que ele sumiu, ele foi para o lado da SEASA. Pegou a BR e foi para o lado da SEASA. Entretam que ele está dando flashes ali, que está se esquecendo do endereço. O que vocês acham que pode ter acontecido? A nossa esperança, né? Que seja isso, que ele esqueceu onde que ele mora, né? Esqueceu o... Como voltar para casa. Aqui já aconteceu isso várias vezes. Ele cai para um lugar e não sabe aonde está. Demora saber voltar para casa. O filho está aqui, o Kleber, mano. A gente vai conversar com ele também. Vocês ficam apreensivos, né? Sem notícias do seu pai e estão em busca de qualquer notícia, qualquer pessoa pode entrar em contato com a família. Como que deve fazer? Bom, eu queria que entrava em contato pelo meu telefone e ajudar a nós, né? Para achar meu pai. O coração fica aflito? Fica. Muito. Qual que é o número de telefone que o pessoal pode ligar? 822-21-49-43. Repete para mim, por favor. 822-21-49-43. Agora, o seu pai também, além desse início de Alzheimer, ele tem problema com o alcoolismo. Isso também prejudica, ele pode se esquecer, inclusive por conta do álcool também. Qual que é a preocupação de vocês? Aí. Aí. É. E ó... O Kleber está bastante emocionado, mano. Vou conversar aqui com a Angélica, por que a gente está falando dessa questão do alcoolismo? Porque vocês acreditam que ele possa estar em algum posto, em alguma distribuidora, algo do tipo, né? É, porque ele, às vezes, ele anda, né, pela BR, ele trabalhou muitos anos numa fazenda do pessoal que mora em Drolândia e ele põe na cabeça que está trabalhando. A gente pergunta para ele, onde você estava, Vanderlei? Ele fala, não, estava trabalhando na fazenda de fulano, na fazenda de ciclano. Mas é tudo até a cabeça dele, não é verdade. Saiu sem dinheiro? Sem dinheiro e sem documentação. Inclusive, ele não tem documentação, né? Ele não tem RG, CPF, nada disso que dificulta ainda mais. É, ele não tem RG, a gente está lutando para fazer, né? Minha sobrinha tentou fazer o registro dele, para aposentar ele, mas não conseguiu, porque houve um problema no registro, né? E aí, não conseguimos fazer a identidade. Mas nós estamos lutando para fazer a identidade dele, não tem documento. Ele é natural da Bahia? É, ele é ser Bahia. Agora, quem encontrá-lo, pode chegar perto, pode conversar, tenta puxar uma conversa para ver se de fato é ele ali, é uma pessoa tranquila. É, ele é tranquilo, ele não é violento, né? Às vezes, né, a pessoa olhar pode dar medo, mas não precisa ter medo, ele não é violento. Medo pela aparência ali, né? Que está barbudo, ali um pouco desleixado. É barbudo, sujo, né? Não sei se está descalço, né? Não sei se ele não sabe como... Ele se encontra, mas ele não é uma pessoa violenta. A maior preocupação é porque não sabe se ele está se alimentando, como não tinha dinheiro, nada para se virar. Nada para se virar. Está andando, perambulando por aí. Nós queremos, né? Que ele está perambulando. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, vou repetir o nome dele aqui. Vanderlei Dourado Cambuim. Tem 68 anos de idade. Apesar desse início de Alzheimer, a pessoa pode tentar conversar com ele e ver ali se ele lembra o próprio nome, né? Se ele dá alguma informação que possa ajudar. Então, qualquer pessoa pode se aproximar. Se não quiser se aproximar, entra em contato com a família ou com a própria polícia, né? Tem o telefone da Polícia Militar, o 190. Pode entrar em contato, acionar que a polícia vai até o local também para dar esse suporte para tentar encontrar o seu Vanderlei, que está desaparecido há 30 dias. Ele que é da região aqui da Vila Santa, sítio Santa Luzia e que, infelizmente, não foi mais visto desde o dia 3 de julho. Manu, volto com você. Obrigada, Pathy. A foto do seu Vanderlei está na tela. O telefone para contato da família também está na tela. Se você que está nos acompanhando, se por acaso você vira o seu Vanderlei em algum lugar ou achar que viu, né? Entre em contato com a família e dê qualquer notícia que vai ser um alívio, sem dúvida alguma.